Aconteceu o 15º concurso de redação doutor Otávio, o construtor de sonhos na Câmara de Vereadores de Iguanese. Estava completamente lotada. E nós tivemos o grande vencedor, o Colégio Militar José Carrilho, foi o grande vencedor com o aluno Renan. Tivemos também o segundo colocado, a escola Couto Magalhães e o terceiro colocado para a escola Luiz César. E a gente tem essa matéria. A Camila vem com a primeira informação, falando com os alunos vencedores. Põe na tela. Aconteceu na noite de ontem a cerimônia de premiação para os vencedores da 15ª edição do concurso de redação doutor Otávio, construtor de sonhos. O vencedor do concurso foi o aluno do Colégio da Polícia Militar José Carrilho, Renan Gustavo, que foi contemplado com uma bolsa de estudos no valor de R$ 30 mil. Bem, durante todo o desenvolvimento da redação, eu me concentrei no tema ao máximo. Eu correlacionei com várias estruturas filosóficas que eu já tinha em mente, com alguns textos que eu já havia lido anteriormente. E eu consegui construir esse texto com base nos conhecimentos literários. Sua professora disse que você é um aluno leitor, que é fã de leitura. Isso ajuda bastante e passa para aqueles que não gostam de ler, que passam a praticar leitura. Sim, exatamente. A leitura também foi um fator muito influente na minha formação mental. Ela ajudou a redigir a redação com um teor mais gramatical, um teor mais literário. Me aprofundar mais nos sentidos das palavras. Quando você foi fazer a sua redação, o que você achou da escolha do tema? Eu me surpreendi. Eu não esperava em nada que o tema estaria se colecionando diretamente com a diversidade. Foi realmente uma surpresa para mim e realmente eu tive um pouco de dificuldade na hora de estruturar a redação. Mesmo com dificuldade, você foi o ganhador do primeiro lugar, fez várias citações. Você acredita que os autores que você leu durante esse período contribuíram de alguma forma para que você fizesse uma redação tão rica em detalhes como você confeccionou? Sim, eu acredito porque a escolha literária me ajudou muito a redigir em tese e redação. Durante todo o período passado a redação, eu havia escolhido escritores mais célebres, mais eminentes, conhecidos na literatura, como por exemplo Machado de Assis, Franz Kafka, dentre vários outros escritores. São 30 mil reais. Já pensou que é que você vai usar esse dinheiro para se qualificar cada vez mais? Sim, eu pretendo usá-lo para me qualificar em física. Eu pretendo me graduar em uma universidade prestigiada, preferência, e lograr êxito na minha vida pessoal e laboral. Em segundo lugar, representando o Colégio Couto Magalhães, a aluna Mariana foi premiada com um aparelho celular iPhone e fala da sua preparação para participar do concurso. Olha, a preparação foi intensa. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus por ter me proporcionado participar desse concurso, mas foi de bastante estudo, estudando de noite, feriado, e eu creio que esse prêmio foi merecido. O professor nos incentivou bastante, todo dia à tarde estava na escola, e ele foi o principal formador para eu conseguir esse segundo lugar. Eu percebi que na hora que começou a ler sua redação, parece que você não acreditou muito que você estava sendo a segunda colocada. Qual foi a sensação naquele momento? Ah, foi um mix de sensações. Eu não sabia se eu chorava, se eu ficava alegre. E assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Em terceiro lugar, premiada com notebook, a aluna da escola Luiz César de Siqueira Melo, Gabriela, fala dos desafios para chegar ao ranking das melhores redações do concurso. Muita alegria, essa conquista é resultado de muito esforço e dedicação. Cabe agradecer a Deus pela oportunidade, por ter me capacitado até aqui, a escola Luiz César, pelo incentivo. A minha diretora Sirlene, que acreditou em mim. A tia Rita, que todas as tardes ensinou, ficava em cima. Ela realmente acreditou em mim. E é claro, a minha família, a minha mãe, a minha madrinha Sirlene, os meus padrinhos, que sempre me incentivaram e investiram numa educação. Várias citações durante a sua redação. Como é que você estudou para poder confeccionar no dia? Ah, eu sou fã da literatura brasileira. Para mim, a literatura brasileira é linda. Eu acho que a gente não precisa ficar buscando em outros lugares, se aqui no Brasil a gente tem uma riqueza enorme presente nos livros e principalmente na poesia. Eu sou fã do Braulio Bess, sou fã da Cora Coralina, então não tinha porquê eu citar isso na minha redação. É uma característica minha. Parabéns aos vencedores, colégio militar José Carrilho, colégio Couto Magalhães e também a escola Luiz César, através da nossa diretora, a Sirlene, os professores também lá.